Olá, eu sou a doutora Elaine das Irmãs Guerra Bermatologistas aqui da Qualiskin e hoje nós vamos falar sobre bromoidrose axilar. Você sabe o que é isso? É aquele cheirinho não muito agradável que o pessoal chama de CC. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e acione o sininho de notificações. Hoje vamos dar algumas dicas de como melhorar esse odor tão desagradável. A bromoidrose axilar, que as pessoas popularmente chamam de CC, na verdade o suor não tem cheiro. São as bactérias que acabam degradando a queratina e o suor da região, o que leva ao aparecimento desse odor desagradável. Então, algumas dicas importantes para melhorar esse odor. A primeira coisa seria o uso de um sabonete com triclosan. A segunda dica seria o uso de um antitranspirante com uma concentração um pouquinho maior de cloridróxido de alumínio, cloridróxido de alumínio, que também vai ajudar a diminuir o odor. Outra dica também muito importante seria o uso de cremes com antibióticos, ou aclintamicina, ou eritromicina, indicadas pelos dermatologistas. Uma dica muito importante seria o uso do bicarbonato de sódio. Então, você pode diluir esse bicarbonato de sódio em água, deixar 24 horas dessa emulsão, colocar num frasquinho de desodorante, de transpirante e adicionar. Isso também vai melhorar bastante a promidrosa. Muito frequente, às vezes, as mães chegarem com crianças e adolescentes reclamando do odor na região da axila, porque geralmente eles acabam tomando banho, não dando muita importância à pressária, não lavam adequadamente. E isso vai fazendo com que vá piorando cada vez mais. Dicas simples, né, que vão ajudar nesse assunto tão simples, porém conveniente. Então, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva, não esqueça de colocar nos comentários algum assunto do seu interesse. E até lá!